No dia 10 de fevereiro, a UFPR ganhou mais uma instituição parceira para o desenvolvimento de suas atividades científicas, a administração dos portos de Paranaguá e Antonina. Na solenidade de assinatura do termo de cooperação, estavam presentes o reitor Ricardo Marcelo Fonseca, o diretor-superintendente da FUNPAR, professor João Dias, o diretor-presidente da administração dos portos de Paranaguá e Antonina, Luiz Fernando Garcia da Silva, entre outras autoridades. A duração do convênio será de 28 meses e visa unir o conhecimento técnico e científico de ambas organizações para um desenvolvimento mais sustentável do porto. Mais um projeto inovador que a Portos do Paraná tem e com uma grata satisfação de termos o selo e a competência de toda a Universidade Federal do Paraná no seu desenvolvimento. E quem sabe termos um sucesso em um início de produção literária nacional junto com a Universidade Federal, com participação da nossa equipe, com Portos do Paraná à frente, o Estado do Paraná trabalhando, para que a gente consiga enxergar e desmistificar um pouco a atividade portuária. Na Universidade, quem estará à frente da pesquisa é o setor de Ciências da Terra, que vai desenvolver estudos sobre sedimentos e recuperação de áreas degradadas. De acordo com o reitor, o acordo vem como uma oportunidade para demonstrar a importância da ciência e tecnologia produzidas e incentivadas pela UFPR no desenvolvimento de projetos desta magnitude. conceitos como a inovação, o desenvolvimento sustentável, o meio ambiente, enfim, tudo isso, ciência naturalmente, tudo isso são pilares fundamentais e importantes das gestões das universidades federais, pelo menos aquelas que miram o futuro e um papel de consolidação do seu protagonismo dentro da ciência e também do desenvolvimento brasileiro, que acho que faz parte da nossa missão.